Música O Juventude realizou seu segundo jogo treino da pré-temporada na tarde deste sábado aqui no CT do Verdão em Caxias do Sul. O adversário foi o Avenida de Santa Cruz do Sul, que acabou vencendo por 1 a 0. O técnico Celso Rotti rodou os 22 jogadores, observando cada um para a formação da equipe na estreia do Campeonato Gaúcho. O Juventude que estreia contra o Internacional no dia 21 de janeiro, fora de casa. O lateral esquerdo, um Alan Ruschel, falou um pouquinho sobre esse jogo treino e também a pré-temporada do Juventude. A gente, claro, sentindo ainda um pouco do ritmo dos treinos fortes que a gente está fazendo. Mas o professor está nos preparando bem. Acredito que tem mais alguns amistosos aí para a gente chegar no dia 21 já na ponta do escasco para poder fazer um bom início de calchão. treino é treino, jogo é jogo. A gente vem ainda com um pouco da carga dos treinos físicos e pesados que está sendo durante a semana. Claro, não é desculpa, mas a gente vai melhorar. A gente está trabalhando para isso e acredito que para a estreia a gente vai estar muito melhor preparado. Durante esse tempo de treinamento, claro que vem os jogos treinos, os coletivos, para o professor até conhecer melhor os atletas que tem em mão, o material humano. E acho que ele está conseguindo ver algumas peças. Ele vai tirando aqui, colocando ali e vendo qual a melhor opção para ele começar no dia 21. E a gente tem que se preparar para isso. A gente vem se dedicando no dia a dia para que a gente possa estar nas melhores condições físicas, técnicas possíveis, para no dia 21 a gente poder dar o nosso melhor. Cara, acho que a gente aguentou bastante o ritmo físico, que era o mais importante. Principalmente ali no primeiro tempo. Essa é a equipe que veio treinar contra a gente hoje. Já vem de mais tempo treinando do que a gente, vem de mais jogos do que a gente. E a gente suportou bem ele. Claro que a gente acabou tomando um gol ali num descuido. E depois logo no segundo tempo a gente estava dominando o jogo, acho que jogando quase meia linha com o adversário. Num time totalmente diferente do que começou. Então tem algumas coisas boas que dá para tirar, principalmente esse aspecto que eu falei. Mas ainda eu falei, ressalto, a gente tem muito a melhorar ainda. Vai melhorar para que no dia 21 a gente possa estar nas melhores condições possíveis para a gente estrear bem na Conto 1. O Verdão tem mais dois jogos treinos ainda nesta pré-temporada. O próximo é contra a equipe do São José. E acontece também aqui no CT, na próxima quarta-feira, dia 11. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma